Ainda teve um momento do ator que vira apresentador, né? Ah, teve, exatamente, exatamente. Que, cara, vou te falar, foi um ponto de virada na minha vida também. Porque nunca encaminhei a minha carreira pra ser apresentador. Acabou Império, que foi um puta sucesso. E eu fiz uma matéria pro video show com o Otaviano. E a matéria foi bem pra caramba. Tipo assim, os caras tinham que editar oito minutos de duas horas de captação. Porque a gente ficava criando e tal, não sei o que lá. A diretora do video show na época, Kizy Magalhães, me ligou e falou Quer fazer um teste? Porque o Otaviano tava entrando com a Mônica e Ozzy. Foi uma época incrível. Falei, quero, vamos fazer um teste. Fui fazer o teste, ah, né, sei lá o que que é isso. Fiz o teste, o Boninho virou e falou assim Quer? Se você quiser, é teu. Falei, tá bom, mas pra ser repórter. Falei, beleza, bora. Puta programa, né, clássico. Um programa... Isso, histórico. Não, e um programa que só fazia o bem pra todo mundo lá dentro. Alto Astral, né? Alto Astral. Trazia uma memória televisiva que provavelmente essa geração não tem ideia. A gente tinha entrevista, pô, entrevistei a dona Laura Cardoso. William Dafoe, Fernanda Montes, sabe assim? Muito, muito. Abriu um universo, fiquei quatro anos lá. Sou muito grato a todos eles, porque pela primeira vez eu virei o Joaquim Lopes. Eu não era... Aquele cara da... Aquele cara que fez o Enrico. Ou então aquele cara que fez... Sabe assim? Sim. Virou... Porque aí sou eu, né? Eu falando, fala galera, boa tarde, não sei o que, estamos começando aqui o vídeo show. Joaquim Lopes. E aí isso foi... Foi muito legal. Foi uma experiência maravilhosa. E aí acho que pela tua desenvoltura você virou apresentador, é por isso que pulou. Você foi pra repórter. Eu fui... Não, e aí de repórter eu fui pra apresentador porque a Mônica saiu. Ah, a Mônica saiu. Porque a Mônica queria ser atriz, ela queria fazer novela, série e tal. Você não fez com a Mônica? Eu não sei porque eu achava que era você, a Mônica. Não, eu fazia. Tipo, nas vezes que o Otaviano não tava, era eu e a Mônica apresentando. E a Mônica, quero dizer aqui publicamente, é uma gênia. É uma coisa assustadora o que ela faz. O que ela faz, eu nunca vi ninguém fazer, em termos de apresentação. Porque ela tem... Ela é desenvolta, ela é engraçada e ela é culta pra caralho. Ela é muito inteligente. Então, assim... As tiradas que ela tinha, não era uma tirada solta. Era uma coisa muito embasada. Então, assim, eu aprendi muito com a Mônica. Mesmo um beijo, Mônica, se assistir esse programa. Ah, que legal, cara. O Ota, meu irmão. O Ota... Vocês têm uma energia... Eu não conheço ele. Mas tem uma energia da palhaçada, da ironia, que eu acho que se comunica pra caramba. O Ota, o último dia, meu, do video show com o Ota, a gente não conseguia falar. Acabou, quando foi indo pro final do programa, ele falou, bom, gente, eu preciso falar uma coisa com ele. E aí os dois começaram a chorar, uma desgraceira. Mas meu amigo até hoje, meu irmão, o Ota é um cara, é um mentor mesmo. É um cara que me mostrou o caminho das pedras, de apresentar, porque é um cara que tá aí, ó. Ó, positivo. Nossa, meu. O Ota é um cara... Sim, é verdade, se reinventou e foi... O tempo inteiro, ele se reinventou o tempo inteiro. Agora tá com o Ota Lebe. E é isso, e daqui a pouco vai ter... O Ota é um cara surreal. É uma máquina. Ele é um verso, né? Ele começou como apresentador, e depois ele experimentou bastante atuação também, né? Não, eu não sei se bastante. Ele fez duas novelas, ele fez... Eu não sei se duas novelas. Ele fez Morde a Sopra, uma novela comigo, que ele fazia um personagem super engraçado, e depois ele foi fazer Salve Jorge, se eu não me engano. É, eu lembro de ver ele em umas novelas, e pra mim era meio inusitado, porque ele era do O Positivo, Carnaval na Band e tal. Exato, exato. Ele fez umas novelas na Record também, enfim. O Ota é aquele cara multifacetado, que tudo que ele se propõe a fazer, ele vai fazer bem. Então, é isso. Eu queria dar um... Ah, fala. E quando você estava como apresentador, batia vontade de voltar a ser ator ou não? Você teve esse... Não, porque foi um espaço de tempo muito curto, né? Sim, sim. Quatro anos. Cara, eu sempre falo que são amores diferentes. Gastronomia é amor. É aquela chama quente que dura a vida inteira. Atuar é paixão. Aquela coisa... Nossa Senhora! E apresentar é como se fosse quase que uma união dos dois. Me dá essa coisa desse fogo, mas ao mesmo tempo me dá um... Eu fico muito à vontade apresentando. Eu fico mais à vontade, eu fico mais tranquilo apresentando do que atuando. Tau! 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 E aí